Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Diego e é sempre um prazer estar aqui com todos trazendo dicas, informações e técnicas. E hoje, gente, vamos falar da roça, vamos falar de coisas tradicionais de panificação. Hoje vamos trazer um preparo para vocês, um grande parceiro aqui, o Eduardo Silva, na Dudes, 32 anos de panificação, prazer estar conosco aí de novo. Diego, mais uma vez, foi um prazer imenso estar aqui no teu canal e prestigiando esse público maravilhoso que você tem. O público é mara, né? Como se diz. E fala pra gente, o que vai mostrar aí? Bom, hoje nós vamos fazer uma receita tradicional da broa de fubá, maravilhosa. E em sequência, nós vamos tomar um cafezinho caipira também, que vai ser show de bola, tenho certeza. A época do milho já está aqui então, broa de fubá. Vamos lá, fogar uma lenha. Vamos lá, vamos lá pôr em prática isso daí. Vamos lá, gente. E é o seguinte, gente, pra começar aqui então, a fazer a broa, né, pra ser explicado pra gente, uma questão a respeito do fermento, o pessoal também saber de novos vídeos que terão. Tá, então, em relação ao fermento, Diego, o que nós estamos trazendo hoje aqui? Nós vamos utilizar pra essa receita da broa, o fermento químico, né, que é comumente usado, aí a gente encontra em qualquer supermercado. Mas, já estamos fazendo um trabalho que, posteriormente, no próximo vídeo, a gente vai trabalhar com fermento natural. É, então, vai mostrar também formas de se fazer em casa, de coisas do tipo. Isso aqui, vamos colocar que é mais fácil pra quem está em casa fazer, trabalhar e tudo mais, né? É, certamente, trazendo uma praticidade, né? Tranquilo, então, vamos ver os ingredientes? Então, pra essa receita, nós vamos utilizar os ovos, o fermento químico, o açúcar, a farinha de trigo, o fubá de milho, tá? Margarina, erva doce, que é essencial, fundamental pra nossa receita da broa, e também o leite pra dar o ponto. Então, vamos lá, gente. Nós vamos fazer o quê? Vamos juntar esses ingredientes secos, tá? Vamos misturar, ó. Misturar bem, tá? Já pode colocar a erva doce e mão na massa. Vamos colocar aqui, ó, os ovos, a margarina e dar ponto com o leite, tá? O leite vai bem pouquinho, vocês vão ver a textura da... E o ponto da massa aí, ok? Vamos lá. Vou ir no leite pro mais próximo. Faça assim, ó. Aqui no meio. Olha só. E já vai pegando os ingredientes secos, ó. É muito fácil, ó. Muito prática essa receita, ó. Vamos lá. Vai fazendo esses movimentos aqui pra ela desprender da tua mão. Tá? E agora nós vamos adicionar o leite, ó. Coloque aos poucos pra não deixar a massa muito mole, porque se ficar muito mole, ela desanda, viu? Ela perde o ponto. Ela tem que ficar uma massa bem firminha, tá? Olha só. A massa já deu o ponto. Essa massa aqui é o seguinte, ó. Ela não precisa de descanso, de nada. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer as bolinhas, tá? Dando formato nela. Pincelar em cima e pra dentro do forno. Agora é o seguinte, ó. Faça isso aí, ó. Ó. Divida ela. Aí você vai fazer, ó. Abro o tamanho que você quer, ó. Vou cortar do tamanho da minha mão aqui, ó. Já vou cortar as bolinhas, mais ou menos. Pra bolear, tá? Olha só. Bolinha, tá? Se quiser fazer um pouquinho maior, pode fazer maior também. Vamos fazer um pouquinho maior aqui? Olha só. Vamos boler. Não precisa achatar a broa, tá? Olha lá. Olha lá. E depois, o que nós vamos fazer? Nós vamos pincelar, tá? Vamos pincelar com... Com as... As gemas. Então, colocando aqui, ó. O que você vai fazer aí, ó. Pincelar pra dar uma cor, tá? Pra ela ficar bem bonitinha. Pra ela corar. Bom, agora já está pronto, né? Nós finalizamos, colocamos aqui na forma. Pincelamos. Mandar pro forno agora. Olha que maravilha, ó. Isso aqui vai ficar muito chique. Aliás, já está chique, né? Vai ficar maravilhoso, delicioso. Olha que coisa linda a nossa broa. Ficou 40 minutinhos no forno. 42 minutinhos. Vamos tirar pra ver? Olha que coisa chique. Tá um pouquinho quente? Olha. Nem grudar não grudou, ó. Por isso que eu gosto de colocar o trigo, ó. Olha que coisa linda. Ó. Ó que maciez. Olha a fumacinha, ó. Tá dando água na boca aí? A erva doce é a cereja da broa. E outra. A textura dela, você viu que foi morder, ela já está desfazendo, né? Desfazendo. E você viu a maciez dela, Diego? Coisa mais... Coisa maravilhosa. Diego, imagine só. Um copo de café com leite, de manhã ou à tarde, no café da tarde, você saboreando essa deliciosa broa aqui. Maravilhoso. Detalhe que eu estou tomando suco de laranja, porque já está noite, bem noite. E a gente passou o dia inteiro filmando, fazendo a série aí. Mas olha, incrível. Espero que vocês façam na casa de vocês, porque olha, não vão se arrepender. Não deixe de fazer. Maravilhosa receita. Vocês acompanharam, é muito prática, né? E sensacional. Fica aí a dica. Provado? Provado. Então tá jóia. Obrigado. Então, meus amigos e amigas, agora é aquele momento mais do que especial, onde posso agradecer a todo esse carinho, todo esse apoio de vocês, tá? De coração, muito obrigado. Nossos patrocinadores também, sempre links na descrição do vídeo, com cupom de desconto. E aí estão aparecendo as nossas mídias sociais, e também a nossa grife de charcutaria, que entregamos para todo o país, tá? E também, não posso deixar de agradecer, nosso grande parceiro hoje aqui, o Eduardo Silva, da Dudes. Muito obrigado, Diego. Novamente, né? Finalizamos mais um trabalho, neste dia, né? E também lembrando, pessoal, essa receita dessa maravilhosa broa, está aí no nosso e-book. Também não deixem de conferir. Um abraço para todos, e até o próximo trabalho aí. Muito obrigado, então, gente. Já como sempre falo, participem do nosso canal. Quem nos inscreveu, se inscreva. Dê seus comentários e avaliem os nossos vídeos. Sempre importante aquele like, aquele joinha, ou compartilhar também. E vamos ficando por aqui. A gente se encontra nos próximos vídeos, nas próximas lives. Um grande abraço a todos!